Fala pessoal, aqui é o Marcelo novamente, ainda de ressaca deixada pela E3 2019, que trouxe muitas novidades, anúncios e um pouco de impressão da entre safra para Xbox e Playstation, mas o mesmo não pode ser dito do Switch. Mas o assunto aqui são os lançamentos dessa semana, entre 17 e 23 de junho. Mas antes, não deixe de conferir nosso site para acompanhar todas as novidades sobre games, filmes e séries, acessando gamersegames.com.br. Como de costume, a semana de lançamentos começa apenas na terça-feira, então, já no dia 18, são nada menos que 10 lançamentos. Vou citar eles e destacar alguns dos principais. Mini MacMahen chega ao Playstation VR. Citizens of Space chega a todas as plataformas nesse dia. Mars Alive aterriza no PS4. Another Sign no Xbox One, chegando no dia seguinte ao Playstation. Leisure Suite Larry, que chegou ao Switch semana passada, agora chega ao PS4. E ainda, para esses dois sistemas, chega a Crystal Crisis, um jogo de luta um pouco diferente. Ao invés de apertar os botões para definir os golpes, tudo é feito numa batalha de puzzles, e conforme o jogador vai detonando essas peças, os golpes são dados. O jogo conta com muitos personagens, além de convidados, como Atom, da série Astro Boy, e Isaac, The Binding of Isaac. Mas talvez o jogo mais aguardado da semana, e provavelmente do mês, é Bloodstained Ritual of the Night. Esse RPG de ação side-scrolling, desenvolvido pela 505 Games, é considerado um sucessor espiritual de Castlevania. A final, é do mesmo criador. Além disso, o jogo recebeu um novo tratamento gráfico, após pesadas críticas, quando foi mostrado em trailers passados. O jogo chega a todos os sistemas, com exceção ao Switch, que recebe apenas no dia 25. E para encerrar a terça-feira, dia 18, Luna chega ao PS4. E dos mesmos criadores de Job Simulator, o PlayStation VR recebe Vacation Simulator. Olha, não é querer entregar, mas o nosso editor Saulo gosta bastante do Job Simulator. Acho que ele está precisando de umas férias mesmo. Diz aí, Ricardo. Na quarta-feira, dia 19, apenas Antico e a Lost, um RPG de ação, que conta com o estilo clássico da era 16-bits de visão de cima, e lindos gráficos em 2D, chega para a Xbox One, com quase dois anos de atraso em relação ao lançamento nas demais plataformas. Vale a pena dar uma olhada. No dia 20, uma nova enxurrada de lançamentos. Muse Dash chega ao Switch e PC. Esse jogo de ação rítmica combina movimentos e música para salvar o mundo. Parece interessante a proposta. Super Nintendo RPG chega ao PC. My Friend Pedro é considerado um violento balé baseado em amizades, imaginação, muitos tiros e, claro, bananas. O jogo chega ao PC e Switch nesse dia 20, e podemos esperar por mais um ótimo trabalho de localização da Devolver Digital. Continuando, ainda na quinta-feira, temos 1980 Equus, ou para nós, 1980X, um jogo no estilo arcade que passa por inúmeras referências de estilo, gêneros, mundos e personagens daquela década. Chega ao PC e PS4. Scrap Rush chega ao PC e Switch. Slender The Arrival também é lançado na máquina da Nintendo, depois de ser lançado em tudo quanto foi sistema. E Underworld Ascendants chega ao PS4. E para finalizar o dia, mais um jogo do PlayStation VR. Estou falando de Project Luxe, um jogo que se passa num tribunal em um mundo futurista onde a maioria dos humanos tem cyber-cérebros. Para fechar a semana na sexta, dia 21, são quatro lançamentos. Começando com Captain Cat, que chega ao Xbox e Switch. Bring Dan Home, sai no PS4. E para completar a semana com chave de ouro, temos Crash Team Racing Nitro Fueled, chega ao PS4 e Xbox One. O remake do clássico jogo de corridas do Bunticoot mais famoso do mundo, volta com todo o tratamento recebido pela coletânea de jogos de plataforma do Crash, lançada em 2017. E se isso ainda já não fosse bastante, a versão de PS4 conta com conteúdo retrô, como cards, pistas e visual para Crash, Coco e Cortex. E ainda, o aguardado Judeman chega ao PS4, produzido pelos responsáveis pela série Yakuza. Trazem nesse trailer psicológico, um advogado arruinado e assombrado pelo seu passado em busca de redenção. Trabalhando como detetive particular, você deve abrir caminho pela rede criminosa Kamurocho, mas tome cuidado, porque existem personagens bem e mal intencionados ao longo do seu caminho. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de lançamento dessa semana, de 17 a 23 de junho. Depois da ressaca da E3, os lançamentos voltam a aparecer com mais força. Não deixe de comentar o que acharam do vídeo e dos lançamentos. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe o seu gostei e siga as nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!